Bailarina das poesias esvoaçantes Baile e vida se conjugam Ela escorrega plena no palco Sem pisar no túnel do vestido E sem desmanchar o penteado Os olhos desagam lagos de alegria Sem borrar a maquiagem E sem revelar que errou os passos Surpreende a todos com a sua postura Laços de ternura emolduram sua face E a leveza do silêncio paira no ser Dança da alma além do corpo Cria um novo sentido Vai além da própria dança Fecha os olhos e, assim, desliza serena Um casamento de sons, letras e giros Em jogos com palavras e passos etéreos É ela A bailarina que dança a própria poesia E nos encanta com a sua entrega e magia E nos encanta com a sua entrega e magia Captura os passos que deixou escapar Um a um Nesse chão de purpurina Espalhe o brilho pelo ar sem fim E ao girar Compete com as fadas Pois seu rodopio em flechas Pode ser breve ou eterno Depende de quem o capturar Como asas translúcidas que se espelham no ar Como fadas que no espaço se dispersam Ela lhe parece voar Como borboletas que buscam uma poesia De vida De morte De além vida Ela lhe parece buscar Dançarina das palavras feitas de balé Segura as sapatilhas que escaparam E descalça Não perde o equilíbrio Ah, bailarina Na invenção dessa tua poesia Vida, morte e ela em vida Boboleteiam plenas e descalças Bailando o sobrenatural no palco Encantando a plateia que sorri E aplaude a própria poesia Reverberada em ti Poema A Dança De Ana Paula Borges Link na descrição desse vídeo Obrigada por nos acompanhar Até o próximo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto